Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre compras com cartões de crédito crescem 17% no primeiro trimestre no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 17% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado totalizando R$ 416 bilhões segundo dados da ABEX associações que representam o setor de meios eletrônicos de pagamento Segundo a ABEX, deste total R$ 260 bilhões mais 17,8% em compras foram realizadas com cartões de crédito R$ 152,5 bilhões mais 15,1% com cartões de débito e R$ 3,5 bilhões mais 58,8% com cartões pré-pago Observe que os cartões pré-pagos cresceram violentamente depois vocês me perguntam para que serve cartões pré-pago então muitas pessoas falam nossa, cartões pré-pago é débito, para que serve cartões pré-pago? então está aí o volume, o percentual de crescimento do cartão pré-pago o volume transacionado com cartões equivale a quase um quarto, 24,3% do produto interno bruto, o PIB nacional, do mesmo período há 10 anos, o primeiro trimestre de 2009, essa participação era de 11,4% entre os motivos que tem impulsionado o uso dos cartões está o aumento das compras online e a fatia de clientes de e-commerce que usam o cartão de crédito em suas compras também neste quesito vocês observam que o cartão pré-pago você pode utilizar para fazer compras online então está aí o impulso claramente, tá bom? gente, não é de hoje que nós noticiamos aqui referente que o cartão de crédito, cartão de débito, cartões pré-pago crescem aqui no país vocês observam aí, dia a dia eu solto um vídeo aí de um novo cartão ou de crédito ou um cartão pré-pago ou um cartão de débito seja ele de qual financeira for seja ele de qual fintech ou banco for então está mostrando claramente aí o impulso dos cartões com tecnologia contactless pulseira por aproximação adesivo e outras tecnologias que estão vindo para cá tá certo? este foi o vídeo de hoje referente ao avanço dos cartões de crédito, débito e pré-pago aqui no Brasil no quadro as rapidinhas do alta renda até o próximo vídeo fique com Deus